Hoje nós vamos conversar com Rodolfo Avelino, que é professor do curso de Engenharia da Computação do INSPER. Ele é também consultor da área de segurança na tecnologia há 27 anos, consultor em segurança da informação e também diretor da ONG Coletivo Digital. Rodolfo, muito obrigado por ter vindo ao Planeta Azul. Eu que agradeço o convite. Quando você vai para a internet, você só vê aquilo que parece com você, aquelas pessoas que pensam mais ou menos com você, como se você estivesse procurando sempre a mesma coisa. Isso nos torna, cada um de nós, quase que uma ilha dentro desse... A gente só vê o igual. Isso não é ruim? Isso é ruim, porque você perde a sua liberdade e a capacidade de você conhecer coisas novas. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. A partir do momento que você vai a um buscador de internet e busca por Chaxin, por exemplo, a resposta do aplicativo vai ser uma previsão do que ele acredita que você esteja atrás. Pense do Chaxin. E se você pegar, por exemplo, existe um buscador chamado DuckDuckGo, que ele não se utiliza da sua base de dados, de respostas, com informações anteriores suas. Então, nesse aplicativo, o que você busca, ele busca te apresentar... É mais específico. Mais livre, uma liberdade de você conhecer coisas novas. Diferente do que a gente vê no Google, que é muito... O Google conhece muito bem você. Então, a sua resposta está muito bem encaixada e que não permite você conhecer coisas novas. Como é que você vê o futuro daqui a 10 anos? O presente já é assustador? Sim. O futuro, mais ainda. A gente percebe, sobretudo nos relatórios de segurança, é que hoje os ataques, a maioria dos ataques, seja eles fraudulentos ou não, eles são por meio de broadcast. Então, cria-se um meio de ataque e joga-se na rede. Quem cair, quem for fisgado... Quem clicar naquele link, é isso. E depois o fraudador vai identificar se vale a pena ou não continuar. Se quem interessa. O futuro, ele se dá por meio de ataques direcionados. Eu vou saber muito bem com quem eu quero ter acesso e vai ser um ataque direcionado. E aí a gente já tem alguns exemplos, tanto utilizados por corporações, quanto por estados. Então, existe hoje nas redes, dois malwares que têm essa finalidade. Um que foi criado por uma empresa israelense chamada NSO Group e foi utilizado pelo governo mexicano para fazer o rastreamento de ativistas e também de jornalistas investigativos. Neste ano de 2019, no início, também foi publicado um outro malware, já este chamado Exodus, e utilizado pelo governo italiano, também com a mesma finalidade de perseguição direcionada. Então, a gente prevê que, no futuro, pessoas-chave, líderes, sejam de estado ou corporativos, eles terão esse perfil de ataques. E existe um grande movimento também de ataques a dispositivos conectados à internet, ou internet das coisas, como a gente chama, né? Como câmeras IPs, a sua geladeira, que vai estar conectada à internet, que são dispositivos que não são gerenciados como o software que você tem instalado no seu computador. Então, eles também terão uma forte influência no futuro, já tem hoje, mas no futuro vai se agravar muito mais. Esses programas, são programas, plataformas? O Pegasus e o Exodus, são malwares, são... São softwares maliciosos. Maliciosos. Com objetivos políticos, porque um estado, para perseguir jornalistas ou ativistas, é porque são contra quem está na administração desse estado. Sim, existem... Do que foi publicado por esses dois relatórios, que falou do Pegasus e do Exodus, e o que foi publicado pelo Snowden em 2013, são coisas muito direcionadas. A princípio, o PRISM, que foi utilizado, é um programa americano, né? Ele foi utilizado como uma invasão para compreender as estratégias comerciais, né? Invadiram Petrobras, Vale do Rio Doce, os e-mails da então presidente Dilma, justamente para saber estratégias políticas e comerciais de estado. E ligados a minério, né? Petrobras e Vale do Rio Doce. Energia. Perfeito. E era... Quando foi lançado o PRISM, devido ao trágico 11 de setembro, ele foi criado para... A princípio, o seu discurso era para o antiterrorismo. E a gente viu lá na frente que, na verdade, não era restrito ao antiterrorismo. Ele se ampliou muito. Se ampliou. Então, eu vejo a questão de estratégias de estado. E aí existe uma grande guerra entre China, Rússia e Estados Unidos hoje. São as grandes potências com capacidades e inteligências computacionais que o Brasil não tem. O Brasil é muito limitado com relação a isso. Porque justamente que vai cair na questão da nossa vulnerabilidade do que a gente usa, o Brasil não produz tecnologia. O Brasil é um consumidor de tecnologia de primeiro mundo. Então, se você verificar o que roda na China, você pode ter certeza que os produtos americanos, os softwares americanos, têm uma restrição muito grande. Aqui no Brasil, a gente usa... Os da China são melhores? Eles produzem muita tecnologia. E eles usam muita tecnologia deles. Que aí cai no problema da segurança de estado nossa. Então, como é que eu posso usar um software de sistema operacional que já existe evidências, que ele acaba captando informações do que eu estou digitando, do que eu estou produzindo, um sistema operacional mais usado aqui no Brasil, que é de uma empresa americana, e o meu presidente utiliza desse sistema operacional. Ele não deveria utilizar. Como é que os servidores que armazenam os dados de previdência ou dos cidadãos também são armazenados num banco de dados produzido por uma empresa americana? Lá fora a gente não vê isso. Aí é uma questão de segurança nacional. Segurança nacional. Que no nosso caso seria mal feita, na sua opinião. Mal feita. Sem dúvida. Houve até um movimento no início de 2000 para que todos os servidores, não servidores públicos, mas servidores computacionais, pudessem ser migrados para a plataforma de software livre. Isso foi muito bem até 2006, 2007. Mas depois houve um retrocesso e aí o grande lobby das empresas americanas fizeram com que fosse revertido todo esse processo de migração. O que parece muito assustador é que com essa tecnologia de informação, no futuro os vendedores de produtos vão saber o que a gente vai comprar antes que nós mesmos decidamos sobre isso. Sim. Com essa capacidade de ter um histórico, eles têm um banco de dados, eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, olha, a minha juventude se deu ali na loucura no início dos anos 90 até 95. E toda a memória do que eu fiz, ela já foi perdida. Ou os meus amigos já se foram, eu não tenho mais contato com eles. Essa juventude, a memória, ela vai durar anos, porque tudo que eles produzem, eles estão inserindo nas plataformas digitais. E isso não se perde, né? Então, a partir do momento que uma empresa tem todo esse histórico de comportamento... Desde o bebê do consumidor. Ela vai saber muito bem, vai te conhecer muito bem lá na frente e vai saber o que te propor, né? Mesmo que você não precise, mas ela sabe onde fica a sua fragilidade e ela vai te oferecer, né? Hoje em dia, é praticamente impossível comprar um palito de fósforo sem dar o CPF. Por que eles pedem isso? É para nos rastrear, não é? Sim. Existem as primeiras... Os primeiros exemplos, eles vieram com os cartões que as redes de mercado, elas começaram a oferecer e ainda existe isso, né? De fidelidade? De fidelidade, né? Onde você ou tem desconto no produto ou ganha pontos para troca. E aí, elas começavam a pegar o perfil de consumo. E aí, essas estratégias permitiram, muitas vezes, é claro, que as fraldas ficassem próximas de cerveja, às vezes, porque eles acompanharam... Tem filho pequeno e toma cerveja. É, aí começaram a pegar no pé, né? Depois, um pouquinho à frente, tão recente, a questão da indústria farmacêutica, onde você dificilmente consegue comprar um produto dentro de uma farmácia e não ceder o seu CPF, né? Existe uma insistência muito grande do atendente, falando se você tem... Programa de desconto, benefícios... Se você tem algum plano de saúde que também tem convênios com ele. E dentro das nossas pesquisas, a gente percebeu também que existe uma relação, uma plataforma que consegue cruzar os dados dentro de uma prescrição num consultório médico ou dentro de um pronto-socorro, onde o médico vai fazer todo o seu processo de diagnóstico e prescrição por meio de um software. E aí, essas plataformas, que já existem, elas conseguem acompanhar do que foi prescrito o que foi consumido nas farmácias da região. Porque a farmácia também utiliza o mesmo software. E aí, eles fazem o cruzamento. Eles juram que são cruzamentos anônimos, que eles não relacionam nomes de pessoas e nem de CPFs com a prescrição e também com... Qual que é o grande problema? Um pouco mais à frente, as empresas, os seguradores de saúde, elas terão a capacidade, a capacidade de criar apólices de seguro personalizadas. Já prevendo as suas suscetibilidades, as suas propensões, tudo isso. Se você tem alguma doença crônica que você não listou dentro do checklist dele, eles já vão saber. Porque o cara... Você comprou remédio. As mulheres, se elas tomam cuidado ou não de anticoncepcionais. Então, isso também tem a ver em muitos momentos. Existem algumas empresas que elas fornecem esse benefício do funcionário eu comprar o medicamento por meio de um cartão de convênio da empresa e todo esse consumo ele é descontado em folha de pagamento e muitas vezes com desconto. Então, eu compro, não preciso ter dinheiro, vai ser descontado no meu salário. Mas aí existe um problema, porque no caso de uma mulher, se ela frequentemente compra anticoncepcional, mensalmente, a partir do momento que ficou dois meses sem comprar, aí já pode ser um sinal de amarelo lá no Recursos Humanos, porque, opa, será que ela está querendo ficar grávida? E isso para empresas, muitas empresas... Uma informação pessoal que... Pessoal. E até mesmo a questão do... se a pessoa está tendo o consumo de uma medicação controlada e não deu essa informação para a corporação. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai ser utilizado as seguradoras de automóvel, os seguros de automóvel também, hoje eles oferecem aplicativos que você instala em seu smartphone e aí, com a condição, eles prometem que se você for um bom motorista, você terá descontos nas renovações. Mas ali ela consegue saber se o seu comportamento ele é constante, ou seja, se você anda a 50 por hora aqui em São Paulo ou se você anda só a 50 por hora quando sabe que tem um radar na frente, né? Então ele vai saber se você é prudente ou não e ali na frente também ele vai calcular o risco e aí vai te dar um preço bem personalizado também. Agora, a gente está falando até agora de exemplos de um comportamento pouco democrático, muito invasivo, indevido de empresas. O cidadão só pode ser protegido pela legislação. Perfeito. A legislação acompanha esses avanços da tecnologia? Ótima questão. A gente vem conversando sobre segurança, como a gente pode se proteger, qual é o futuro da segurança. Tecnicamente, a gente é limitado até onde a gente pode garantir segurança. E aí, aonde a gente não consegue tecnicamente controlar e garantir a segurança, aí entra o papel da legislação. Então, existe um grande movimento no Brasil no ano passado, em 2018, foi aprovada a lei de proteção de dados pessoais. Essa lei, ela é muito importante para garantir, sobretudo, esse comércio, existem os brokers de dados pessoais, que existe um grande mercado por trás, então, essa lei, ela vem a tentar controlar minimamente isso. Minimamente, a não ser que o usuário tenha o consentimento quanto a isso. Essa lei, ela foi muito espelhada com o exemplo da Europa. É boa a lei. Ela é um espelho, ela é um exemplo para que outras leis possam ser geradas. Então, o que eu diria, o que tecnicamente a gente não garante, a gente tem que se apoiar na legislação. Só com a legislação que a gente vai conseguir ter um equilíbrio de segurança ali. Mas, sendo um pouco pessimista, mas acho que bastante realista, a tecnologia sempre vai andar na frente da legislação. Sempre vai andar, muito à frente. Muito à frente. O que vem sendo discutido hoje já está... É uma coisa que a gente esteve há 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Então, infelizmente, ainda é meio míope, mas, infelizmente, tem que confiar nesse básico que a gente tem da legislação. Tá bem. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Hoje nós conversamos com o Rodolfo Avelino, professor do curso de engenharia de computação do INSPER, também consultor da área de segurança na tecnologia há 27 anos, consultor de segurança da informação e diretor da ONG Coletivo Digital. Muito obrigado. Por nada. Música Música Legenda Adriana Zanotto